Pedro, eu fui obrigado a ficar com a Deva. Como é que é? Eu precisava do dinheiro pra pagar a cirurgia da Angelina. Ela tava correndo risco de vida, cara. Mas o Félix, ele disse que pagava a cirurgia só se eu namorasse com a filha dele. Que? Pois é, fui vítima de chantagem, cara. Eu só topei porque era a vida da Angelina. Você viu aquilo? Dá-lhe, pisorão, né? Adriano, o que é isso? Por favor! Beatrice, eu preciso proteger o meu irmão do Félix. Ele é muito perigoso. Você para de falar mal do meu noivo. Esse gêmeo, seu matupe de idiotas, isso sim! Seu desgraçado! Você vai pagar pra isso, você que é seu irmão imbecil. Ninguém engana Félix Rios, ouviu bem? Ninguém! Entendeu agora a culpa dela? Que sinistro, cara. Tudo isso é sinistro, irmão. Não tô feliz, Pedro. Eu não gosto da Débora. E só de saber que isso tá machucando a Angelina, tá fazendo eu me sentir pior ainda. Calma, cara. Calma. A gente vai dar um jeito de te tirar dessa treta, irmão. Que jeito, Débora? Assim, uma coisa é você topar namorar com a Débora. Outra coisa, ela é querer ficar contigo. Peraí, o que você tá falando? Se eu conquistar a Débora, ela não vai ficar mais contigo e vai ficar comigo, irmão. Aí você não tem mais obrigação de ficar com ela, já era. Você faria isso por mim? Por você, não. Por mim, cara. Mas, ó, a gente é brother, não é? Ai, Angelina! Ai, meu pai. E a Nossa Senhora das Montanhas trouxe essa florzinha linda de volta. Tá sã e salva. Ai, amiga, graças, energia, gracinha, você tá de volta. É, a gente torceu muito, muito, muito pra você ficar boa, Angelina. Ai, obrigada, gente. Obrigada mesmo, tá tudo lindo. Pra você. Obrigada, Bruno. Tá linda. Angelina. Olha, a Dominga já não tá aqui, mas ela mandou um super beijo pra você. É, na verdade, ela tá no refeitório resolvendo umas paradas do Grêmio, mas ela tá chegando já, tá chegando. Ô, gente, vamos ou não vamos cortar esse bolo? Vamos, gente. Vamos lá, o que a gente tá com a boca cheia e a dava, senão eu vou comer tudo sozinha. Ei, Caju, calma. Olha a educação, Caju. Calma, gente. Ai, eu quero cortar, eu quero cortar. Bota. Bota aqui. 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 A coligação geral quente exigiu um direito de resposta e aqui estamos nós. Então, Andréas Campadelli, o que você tem a dizer sobre o superfaturamento das compras da festa? Caros alunos, queridos colegas, amigos eleitores... Ah, desculpa, Andréas, você pode pular essa parte quenteada. Vai. Amor? Isso. Desculpa. Pessoal, é o seguinte. A chapa quente promoveu a festa da pobreza com a melhor das intenções. No entanto, analisando bem os gastos, eu, Andréas Campadelli, fiquei muito triste ao ver que eu fui traído e apunhalado pelas costas pelo meu parceiro. O que você tá falando, Andréas? Que eu não tive nada a ver com isso, pessoal. O culpado de tudo isso foi o Fernando Chalfon. Diva, é Daisy. Ai, querida, tudo ótimo. E você? Ai, que bom. Diva, eu queria te fazer uma pergunta. Você tá lembrada daquele problema que vocês tiveram no Ernesto Ribeiro em 91? Ah, não, é que eu tava pensando nesse assunto e... Você sabe onde é que... Por onde anda aquela mocinha? Bom, quer dizer, ela já deve ser uma mulher, claro, né? Isso já faz 16 anos. É mesmo? Ela entregou a criança pra ser adotada? Não, imagina, curiosidade, bobagem minha. Diva, eu vou ligar pra você uma outra hora, a gente conversa com mais calma, tá bom? Um beijo, querida. Tchau. Eu já sei.